Muito bem, para você que acompanhou o programa CTV Notícias, a equipe da Polícia Civil, por meio da 3ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, prendeu um homem de 37 anos, acusado de cometer um crime aqui na cidade de Gurupi. Teria sido uma tentativa de homicídio que virou homicídio, que inclusive foi registrada no setor Alto dos Buritis. As equipes comandadas pelo delegado Dr. Joadel Sabuque, que concluiu parte do inquérito desse homicídio que aconteceu no último domingo aqui no município gurupiense. De acordo com as informações, o crime teria envolvimento com o tráfico de drogas, uma vez que o autor do crime passava na porta da casa da vítima quando os mesmos chegaram a discutir. Ele sacou de uma arma, que inclusive é de fabricação caseira, calibre 38, e efetuou um disparo que inclusive atingiu a virilha esquerda da vítima, que inclusive saiu mancando. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Gurupi, dois dias depois não resistiu aos ferimentos e faleceu ali no Hospital Regional da cidade de Gurupi. De acordo com informações repassadas pela polícia, o indivíduo ainda foi encontrado em Operação Orosa, que vigia pela Polícia Civil. Ele foi preso, encaminhado para a Central de Flagrantes, para procedimentos, e em seguida foi encaminhado à unidade penal aqui da cidade de Gurupi e permanecerá à disposição da justiça. Vale destacar o belíssimo trabalho da Polícia Civil na elucidação de crimes aqui na cidade de Gurupi. Desta vez, esse crime que foi registrado ali no setor alto dos Buritis, que vitimou, então, portanto, uma vítima de 18 anos de idade. Essas são as informações repassadas pela Polícia Civil. A arma que, inclusive, aparece nas imagens, que é de fabricação caseira e tem calibre 38, foi apreendida também e foi usada, inclusive, para cometer esse crime aqui no município gurupiense. Essas são as informações. Lucas Gominho para o programa CiuTV Notícias. CiuTV Notícias.